Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TVSol e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o ShopSol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. MF Diagnóstico por Imagem. Botteresia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Qualidade e preço baixo você encontra na Borracharia Claudinei. Há 29 anos, realizando o melhor atendimento de Indaiatuba, Borracharia Claudinei fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 360, próximo ao Oc. E não se preocupe se você não tiver como chegar até a borracharia. Nós vamos até você. Ligue ou envie uma mensagem para o nosso autoatendimento do número 19 99454 9640. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares, o início de um novo ciclo. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. E passo, sapataria, une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipaço, sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, diramente, em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 999994550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. José Carlos Toninho empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras, já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece se cuidar. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19 9 9163 5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca, geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de junho, no número 757, no centro. Telefones 3834 5522. Ou 19 9 96 15 08 45. Refrimac, serviço especializado e peças. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Bicudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 39 35 17 78. Ou mande uma mensagem para o WhatsApp. Ou mande uma mensagem para o WhatsApp. 19 9 99 56 8 8 99. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Aqui na piscina.com, você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica, de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 19 9 9 143 50 79. Pensou em piscina? Pensoupiscina.com. Nutrizia, especializada em alimentação saudável para os kids e para a família. Temos produtos Agranel no sistema Emporio e fabricação própria para crianças de até 6 meses e até a fase adulta. Estamos localizados na rua 24 de maio 957 no centro. WhatsApp 19 9 9 372 22 27. Nutrizia, nutrição de mãe para filho. Arte na lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na lata, a oficina que seu carro merece. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone WhatsApp 19 3 3 12 27 46. Basta o seu pedido para o delivery. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Bateu aquela fome? Então venha experimentar as deliciosas pizza da Pizzaria La Lona. São mais de 60 sabores entre salgados e doces. Peça a sua tradicional, especial ou doce, com 4 pedaços ou a grande com 8 pedaços. Faça o seu pedido pelos fones ou pelo iFood. Ou se preferir, venha nos fazer uma visita na Rua dos Indaias, número 219 e retire a sua pizza do balcão. Pizzaria La Lona, deliciosas pizzas feitas com muito carinho pra você. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na Rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo Disco Entrega nos fones 199-9829-1981 ou 199-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na Rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações e oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Marindaiatuba e região. KG Ferramentas Há 22 anos oferecendo o melhor para o seu negócio. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Venha conhecer a Adega Fasani. Estamos localizados na Avenida Higienópolis 34, Jardim União. Temos variedades de vinhos, destilados, cervejas e refrigerantes. Temos também porções deliciosas e um espaço agradável e familiar, para você relaxar tomando a sua bebida preferida. E o melhor de tudo, bem gelada. Pensou em bebida gelada? Venha para a Adega Fasani. Em serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 1925169208. Despachante é o número 1938942588. E corretora de seguros é o número 19983050777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então, este lugar é o Grupo Marquinhos. A religião é oش Hermes ao Retiro. A religião é o serviço de boa com presum�לha, boo Pokinhos. Beleza bonita e corretora de seguros. Hepato 6 mil novembra. Os primeiros de wert brothers Scoesto. Os primeiros Amém ouved både para o esp 푸명 e crudo e corretora de seguros? Também é o Barry Mi Maya? Os primeiros que você verão Standardia comunsشرada.